Tem uma luz ali velho Não, mas tem que ver Não dá a moto Se bem vindo a mais um vídeo do meu canal Que fala o pinguim, caçadores sublenos E hoje galera, é uma coisa muito urgente Estou indo para a Lenda correndo já Está a Andy aqui, o Edgar e o Eduardo Porque o Rodolfo está uns dias sem parecer Sumiu do nada E eu acho que está na Lenda Porque está afetando aqui o bagulho no corpo dele Está dando uns bagulho louco nele lá Então a gente vai estar descendo lá Só está fazendo essa entrada para avisar para vocês E mesmo se inscreve no canal, deixa aquele like e bora para lá Vamos, 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 vamos Vamos logo, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem, vem, vem Vamos, vamos Espera aí, espera aí Mano, ele deve estar aqui velho Calma aí mano Vamos, vamos Vamos, vem Vem logo rapaz Mano, correu demais velho Corra gordinho Pera, pera gente, pera, pera Vamos entrar devagar né velho Vem assim as coisas Vem, vem, vem Mano, deixa ninguém sozinho não Deixa ninguém sozinho não Espera aí Edgar Pera a gente mano Calma aí ô Edgar Ô nojento, vem aqui Faz cinco dias que ele sumiu Pera, calma, calma Cuidado É nojento, ele temor. Galera, o Rodolfo sumiu. Vindo em busca dele. Não, acho que ele tá aqui. Alanteira lá! Alanteira lá, pai! Alanteira lá! Calma! Calma! Tem uma luz ali, velho! Eu acho que a gente tem que ver! Vamos, vamos, vamos! Ele vai por ali! Vamos dar a volta, vamos por aqui! Vamos dar a volta de garfo! Ele tá aqui! Rodolfo tá aqui, sentado! Rodolfo! Oi, Rodolfo! Caraca! 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 Rodolfo! 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 Ele tá inconsciente! A mão dele tá meio preta! Ele tá inconsciente! Rodolfo! Rodolfo! Caraca! Ele tá feroz, rapaz! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Ele tá olhando estranho! Tem que olhar estranho, mano! Rodolfo! Mano, tu falando aquele negócio é caso sério mesmo? Mano! Tá bem, mano! Porra, Rodolfo! O foda aquilo! Ai, Rodolfo! Tá me segurando! Solta ele! Cuidado! Cuidado! Caraca! 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 Cuidado! Cuidado, velho! Caraca! 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 Ô, não é ele, velho! Não é ele! Ele não sabe o que tá fazendo! Eduardo! Cuidado, meu! Caraca! Caraca! Mano! Ele tá se transformando um pouco a pouco! Caraca! Caraca! Não cai na conversa! Não cai na conversa! Caraca! 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 Vem pra cá! Ô, Rodolfo! Rodolfo! Fala comigo, meu! Rodolfo! Para, para! Fala de graça, meu! Para, para! Ô, vem! Ô, ele tá aqui! Fala comigo, caramba! É sua equipe, cacete! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! A criatura falou pra mim que eu vou me transformar num lobisomem e eu não quero isso pra minha vida! Que? Ai, caramba! Meu lobisomem não vira não, mano! Vai lá, mano! Vai lá! Fudeu, para! Fudeu! É eu, carambola! É eu, cacete! É eu, cacete! É eu! É eu, cacete! Caramba! É eu, cacete! É eu, cacete! Sai! Sai! Pinguim! Ele vai pegar o pinguim! Ele vai pegar o pinguim! Não! Não! Ele tá reconhecendo, tá reconhecendo! Ele vai pegar o pinguim! Ele tá voltando! Ele tá fora! Ele tá voltando! Sai daí, seu nojinho! É nós! Vem que está aqui! Sabia que está besta! Não saiu ou não! Vai me atacar! Vem que lá o cagão! Vai pra aquele buraco ali! Calma, calma! Fala aí, fala aí! Fala aí, fala aí! Calma, calma, calma! Vai bem! Fica aí pra você ver! Tá bom, ele se passou! Eu não posso ficar mais perto de vocês! Eu não quero ver mais ninguém! Conversa com o bruxo! Chama o bruxo! Ele tem a poção pra se controlar! Eu tava aqui agora, criatura! Aonde? Tem nada aqui, mano! Ela não tá aqui não! Tem nada aqui, velho! Eu vou assumir a forma completa! Mas, aqui! Assim que estiver noche! Eu vou sair daqui, velho! De forma não, Rodolfo! Cadê? Ei! O bicho tá aqui! Aí! Evoca o bruxo! O bruxo tem a poção! O bruxo não aparece sim, mano! Só aparece! A gente tem que pensar no bruxo! Não entender o que ele venha! Como que eu faço isso? Evoca o bruxo! Pera pra ele vir! Como é que você vai parar aqui? Você tá comendo, mano! 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 Eu tô comendo! Eu tô comendo! O que você tá comendo? Eu vou embora! Eu vou embora! Rodolfo, você é forte, meu! Mano! É o seguinte! Vamos lá no carro! a corrente na marra ele joga lá no porta-mala não quero mais cacete não como pensar no chute um bruxo eu tô pensando no bruxo que não parece não tem que pensar tem que pensar com a escolha no pensamento mantém como fazer nada mano pensei não tem como fazer comunicar com o bruxo não mas se você ficou cinco dias aqui na lenda em cinco dias de cinco dias aqui na lenda se tu é sumido faz cinco dias não sei nem todo dia tu sumido vambora vou pegar na corrente vou pegar na corrente vai ter um dia mas é melhor esperar o bruxo diga, diga, diga diga calma, calma vou evocar o bruxo vamos ver como é o bruxo aí como que você, como que comunica com ele pensa nele, pensa nele pensa ajuda bruxo você é seu, é o cara, é o cara que tá comunicando com ele é ele que consegue chamar o bruxo é a solução aqui é o que eu vou fazer você vai fazer eu vou ir embora pra minha casa você vai te levar embora na tranca, sei lá no quarto lá, você fica lá até se estará até nem achar essa poção aqui achar a poção a gente tem que dar um jeito a gente precisa do bruxo tu tem uma solução a porta que me segura pinguim existe, existe, nada é impossível meu Deus do céu, tá acontecendo de novo agora eu fico, não, não fico perto não você agotou a camisa ô, Rosilhar acalma, acalma não fica acaba o caramba, você é o mais magrinho daqui mais fraquinho, vamos não tem problema, ô tenta falar com ele não tem problema ô, tá louco o cachorrinho tá aqui, no cantinho você tem que tentar falar com ele você era amigo dele, filho agora é tarde eu peguei, eu peguei Eduardo tua irmão cuidado, velho cuidado, mano eu não vou ficar perto, mano eu não vou ficar perto, mano eu vou ficar perto eu vou ficar perto olha o ideia, rapaz olha o ideia, olha o ideia eu não vou ficar perto mano ai caramba mano, que, mano que, mano ele vai se transformar, mano aproveita agora, hein jogando pelas costas dele vai lá pinguim, tem o pinguim aonde? você vamos lá, vamos pegar o braço vamos pegar o braço a corrente lá daqui, o lá pinguim vem, vem eu ajudo você aproveita, vem, vem aproveita, vem, vem aproveita, vem para, 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 para ta amarrando o cesto não gente nossa, ele é muito forte vai cuidado aí, filho me dá aqui me dá corrente ta preso, ta preso cuidado que ele é forte não, mas é uma é uma corrente que ta energizada não é qualquer corrente ele precisa escapar, velho vai você escapar é uma corrente que Rodolfo ele vai com o bruxo aí ele não é o Rodolfo ele não é o Rodolfo ele não é o Rodolfo tá tudo bem, hein, filho ele ta com uma energia que não é nele ele confusa peraí, tá, velho ele fica um bicho, velho ele não fale ele fica, hã ele precisa escapar fio, olha pra ele não vou, Rodolfo eu to bem eu to bruxo fraca porque ele ta sucando toda essa energia toda a energia de todo mundo ele ta sucando olha lá o que? olha o olho dele nossa ele não ta bem ele não ta bem não tira a mão das correntes deixa eu ver um pega pela perna pega pela cabeça ele pega pela bunda leva pro carro a gente precisa do bruxo precisa não dá pra sair daqui vai, Rodolfo ele acordou Rodolfo, como é que você ta? o que vocês ta fazendo comigo? o que vocês ta fazendo comigo? criatura, criatura criatura, velho vamos sair do outro lado vamos sair daqui ele vai escapar aqui, rapaz ele não escapa não ele vai querer ele não vai conseguir tirar a corrente porque ela tá com a magia é uma corrente sem magia é uma corrente sem magia é uma corrente sem magia ele não vai conseguir sair calma, calma calma, calma mas eu vou soltar ele pra cá tá com a criatura, velho ele é forte ai gente, vai tá com a corrente ai, esmaiou esmaiou mano que eu? vedo, velho tá muito feia a situação, hein eu não sei o que a gente faz ai é onde eu to? é o Rodolfo, é o Rodolfo é você, Rodolfo a criatura ali é melhor de eles ir embora não, relaxa eu vou me transformar eu preciso ir embora desse lugar calma, a casa dele já que essa tira a mão tira a mão dele o velho tá lá, ó porque ela não quer vir o velho tá lá no meio do mato porque ela não quer vir porque o bruxo tá ali o bruxo tá lá no meio do mato o bruxo tá aí? porque ela não tá vindo eu tô sentindo ele aqui você tá sentindo o bruxo? ele tá por perto gente, você vai ficar fica aqui Rodolfo fica aqui vai fica aqui ele tava aqui no meio do mato ele tava aqui no meio do mato ele foi ele foi ele foi o bruxo tá aqui no meio do mato o bruxo tá aqui no meio do mato Rodolfo Certeza? Certeza? Você quer que... Vai ficar aqui Vambora Não podemos dar as costas não Ficar perto Vambora Vamos levar ele embora Olha o barulho Vai ser um barulho aqui dentro Vai ser o bruxo Vai ser o bruxo Vai de novo aqui Aqui mano Se tem alguma coisa ali Eu vou ser um peixe aqui Esses são 4 criatura Pode ser mais criatura Fica dentro Ela tá ali Meu cachorro Estou sentindo o cheiro Existe quatro quieturas nesse local Que? Vamos embora Tô indo, pera aí Tem outra lá em cima Tem outra aqui dentro Tá louco? Vamos embora, tchau Tudo desarmado Tudo desarmado Tudo desarmado Nessa outra quietura eu não consigo sentir ela Não consigo sentir Vamos embora Rodou, rodou, vamos Vamos embora Tô aqui Tô aqui, você cai pro outro lado Cai a mosquinha aqui Ai ficou Quedo, mas tá correndo muito rápido Eita, pô, calma Ela caiu aqui, ó Tudo bem? Tá bem, tá bem? Eu quero um tombo, olha Vambora, vambora Vambora, vambora Esse carro nem pega mais, não tem bateria mais E agora? Alguma coisa me trouxe aqui Eu não vim por conta própria Alguém vai ter que levar ele Eu levo ele, eu levo ele Não, eu consigo ir embora Você vai voltar de novo Você vai voltar Eu tava dormindo Eu tava dormindo Eu acordei Aí apareceu aqui? E eu vim dirigindo Como eu não sei Mano Você foi muito sério Foi, Bruno, tá assombrado? Foi, Bruno, tá assombrado? Mô, vai ser muito sério Quando o bruxo vem Ele é totalmente desorientado E veio dirigindo O vento assopra Aonde ele deixou o carro? Ele não deixa o carro que vem 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 Vambora, vambora 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 Certeza? Certeza? Vou tomar uma cartela de remédio Pra dormir Não, não é preciso achar esse bruxo Tá ligado? Olha A gente Não precisa de remédio A gente precisa do bruxo Pra ter uma coisa forte Pra resolver Porque se a lua cheia chegar Eu vou acabar me transformando É, a luta cheia não A luta cheia não Ainda não tá Tá, mas tá quase Mas tá quase Olha lá Ainda não é cheia A gente vai ter que aprender A gente vai ter que aprender Rapaz Gente, vambora Vambora Véi Ô Que que é? A criatura tá bem aqui Que? A criatura tá bem ali Tá aqui? Olha lá, ela tá ali Ela nem mora Ela tá vindo seguindo Que isso? Espera, espera, espera Que que é isso? Cadê a chave do meu carro Deixa eu ver Cadê a chave do meu carro 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 Onde está Eu posso ter deixado cair do meu caminho Você não vai deixa eu perder ou não Eu preciso pegar lá do meu carro Calma aí tá la Calma, calma, calma Rondô Calma Vai com ele Vou ir lá, Ver Pera aí Pera... Pera aí Rondô Pera aí Aqui Achou, achou, achou Achou achado Achou? Vambora, vambora O que foi rapaz? Que criatura? Não vi não, eu nem vi mas vamos embora, vamos embora. Achou a chave? Achou a chave? Achou a chave, vamos embora. Credo, você está vomitando? Então vamos embora. Pessoal, achamos o Rodolfo. Deu certo, achamos ele, mas ele está com um bagulho muito louco no corpo aí. Vou lá tomar meu carro agora. Leve ele lá, gente. Gente, toma ele aí. O que foi? Quem está aqui? Não deixa o pé. Já está aí, meu povo. Tchau, tchau.